Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, hoje eu venho falar do King Drive da T. Miranda. Esse pedal é animal, a confecção dele é em aço carbono, então ele aguenta rojão mesmo. Esse pedal, ele tem esses três potenciômetros, que seria o tone, o level e o ganho. E aqui essa chave é de clipagem, é muito legal. Então vou lhe mostrar as características desse pedal. Pelo que eu senti, esse pedal é baseado no mesa bug, pois ele tem um som bem encorpado, ele tem uma característica do Mark II. Grandes guitarristas gringos utilizam esse pedal, como o Greg Howe, entre outros aqui. Você vai ficar surpreso, você que gosta de shred guitar, esse pedal é incrível, pois ele cola muito as notas. Então é isso aí, King Drive, T. Miranda. 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 E aí, King Drive, T. Miranda. E aí, King Drive, T. Miranda. E aí, King Drive, T. Miranda. Esta chave aqui em cima, altera o modo de clipagem, assim alterando o seu volume e o ganho. Quando você deixa essa chave no meio, basicamente é um amplificador valvulado, ele fica menos comprimido e mais aberto. Assim, você terá que compensar um pouco no ganho, eu particularmente foi o set que eu mais gostei. O soft é muito legal para a shred guitar, pois ele fica mais brilho no seu som, porque a clipagem é de diodo tradicional. E quando você deixa a chave no hard, é o equilíbrio desses dois pontos, também bem interessante. Esse é um pedal que tem bastante variações de timbre. Você pode tirar desde um heavy metal até um blues. Beleza, meus queridos? Acesse o site temiranda.com e confira a linha de produtos, tanto os pedais e de amplificadores. Beleza? Então é isso aí. Estamos juntos e juntos somos mais fortes. Acesse o site temiranda.com e confira a linha de produtos, tanto os pedais e de amplificadores.